Bom dia, laude sexta-feira. Vinde-o a Deus em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. É suave o Senhor, bendizei o Seu nome. É suave o Senhor, bendizei o Seu nome. Vinde-as o termo de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. A seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria, celebramos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abrimos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem nos fez, até a fim, suas mãos a mudaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhamos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós somos o Seu povo e o Seu rebanho. As ovelhas que conduzcam, somam. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora os vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desde o soma aquela raça, e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É suave o Senhor, bem-dizei o Seu nome. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensisão de Vosso amor, proeficai-me. Lavai-me tudo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vejo, Senhor, que eu nasci na iniquidade, pecador, já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festas de alegria, exultarão esses meus ossos que esmagachos. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Creia em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com um espírito generoso. Ensinarei o vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena, libertai-me, e minha língua exaltará a vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca não será a vossa louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se ofertam o holocausto a rejeitais. Meu sacrifício é a minha alma, penitente, e não desprezeis um coração arrependido. Seis benigno, conscião, por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações de vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, mesmo na cólera, lembrai-vos de ter misericórdia. Ó Senhor, mesmo na cólera, lembrai-vos de ter misericórdia. Eu ouvi vossa mensagem, ó Senhor, enchi-me de temor. Manifestai a vossa obra pelos tempos e tornai-a conhecida. Ó Senhor, mesmo na cólera, lembrai-vos de ter misericórdia. Deus virá-la das montanhas de Temã e o Santo de Farã. O céu se enche com a sua majestade e a terra com sua glória. Seu esplendor é fulgurante como o sol, sai em raios de suas mãos. Nela oculta o seu poder como um véu, o seu poder vitorioso. Para salvar o vosso povo, vós saístes, para salvar o vosso ungido. E lançastes pelo mar vossos cavalos e o turbilhão das grandes águas. Ao vir, estremeceram as suas entranhas e tremeram os meus lábios. A cárie penetrou-me até os ossos e meus passos vacilaram. Confiante pelo dia da aflição que virá contra o pressão. Ainda que a figueira não floresça, nem a vinha dê seus frutos, a oliveira não dê mais o seu azeite, nem os campos à comida. Mesmo que faltem as ovelhas nos abriscos e o gado nos currais, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Exulta em Deus, meu Salvador. O meu Deus e o meu Senhor é a minha força e me faz ágil como a corça. As alturas me conduz com segurança ao cântico de Salmos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, mesmo na cólera, lembrava-se de ter misericórdia. Ó Senhor, mesmo na cólera, lembrava-se de ter misericórdia. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Senhor, cantá louvores ao teu Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Senhor, cantá louvores ao teu Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Senhor, cantá louvores ao teu Deus. Pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu ser abençoou. A paz em teus limites os garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que lhe diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã e a espalha jada como cinza. Como a de pão lança migalhas do granizo. A seu frio as águas ficam congeladas. Ele envia sua palavra e as derrete. Sopra o vento e de novo as águas correm. Anuncia a Jacó a sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho. A nenhum outro revelou os seus preceitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Senhor, cantá louvores ao teu Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Senhor, cantá louvores ao teu Deus. Do livro dos provérbios. Os sacrifícios dos ímpios são a abominação para o Senhor. Mas as súplicas dos justos lhe dão contentamento. O caminho dos ímpios é a abominação para o Senhor. Mas ele ama o que busca a justiça. Mais vale o pouco com o temor do Senhor, do que grandes tesouros com inquietação. Mais vale um prato de verdura com amor, do que um boi cevado com ódio. O Senhor destrói a casa dos soberbos e conserva firme a herança da viúva. Os maus projetos são abominação para o Senhor, mas as palavras benevolentes lhe são agradáveis. O Senhor fica longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O temor do Senhor é uma escola de sabedoria. Antes da honra está a humildade. O homem faz seus projetos, mas a resposta vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros a seus olhos, mas o Senhor é quem avalia os espíritos. Recomenda ao Senhor suas tarefas e teus projetos se realizarão. O Senhor fez tudo em vista de um fim e até o ímpio para o dia da infelicidade. O Senhor detesta todo o coração arrogante. Cedo ou tarde não ficará impune. Pela misericórdia e verdade espia-se a culpa. Pelo temor do Senhor evita-se o mal. Quando o Senhor aprova os caminhos de um homem, ele o reconcilia até mesmo com seus inimigos. Mais vale o pouco com justiça do que muitos bens têm equidade. O coração do homem projeta o seu caminho, mas é o Senhor que dirige seus passos. Quem zomba do pobre insulta o seu Criador. Quem rir de um infeliz não ficará impune. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não te esqueças de Deus, teu Senhor, que te tirou do Egito. Temerais ao Senhor, teu Deus, servirás só a Ele. A escola da sabedoria é o temor do Senhor. A humildade vem antes da glória. Temerais ao Senhor, o teu Deus, servirás só a Ele. Dos tratados sobre a primeira carta de São João, de Santo Agostinho Bispo. O que nos foi prometido? Seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos como é. A língua o disse como pôde. O coração imagine o restante. O que pôde dizer, até mesmo o João, em comparação daquele que é. O que poderíamos nós dizer, homens tão longe do valor do próprio João? Recorramos, por isso, para a sua unção, para aquela unção que ensina no íntimo o que não conseguimos falar. Já que não podeis ver agora, prenda-vos o desejo. A vida inteira do bom cristão é desejo santo. Aquilo que desejas ainda não o vês, mas desejando adquires a capacidade de ser saciado ao chegar à visão. Se queres, por exemplo, encher um recipiente e sabes ser muito o que tens a derramar, alargues o bojo, seja da bolsa, do odre ou de outra coisa qualquer. Sabes a quantidade que é lhe forais e vês ser apertado o bojo. Se o alargares, ele ficará com maior capacidade. Deste modo, Deus, com o adiar, amplia o desejo, por desejar alargar-se o Espírito, alargando-se e torna-se capaz. Desejamos, pois, irmãos, porque havemos de ser saciados. Vê de Paulo como alarga o coração para poder conter o que vem depois. Não que já tenha recebido ou já seja perfeito, irmãos. Não julgo ter conseguido o prêmio. Que fazes então nesta vida se ainda não conseguiste uma coisa só? Esquecido do que ficou para trás, lança-me para a frente. Para a meta, corro para a palma da vocação suprema. Deslançar-se e correr para a meta. Sentia-se incapaz de captar o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem. É esta a nossa vida. Exercitamos-nos pelo desejo. O santo desejo nos exercita, na medida em que cortamos nosso desejo do amor do mundo. Já falamos algumas vezes do vazio que deve ser cheio. Vais ficar repleto de bem, esvazia-te do mal. Imagina que Deus te quer encher de mel. Se estás cheio de vinagre, onde pôr o mel? É preciso jogar fora o conteúdo do jarro e limpá-lo, ainda que com esforço esfregando-o para servir a outro fim. Digamos mel, digamos ouro, digamos vinho, Digamos tudo quanto dissermos e quanto quisermos dizer. Há uma realidade indizível. Chama-se Deus. Dizendo Deus, o que dissemos? Esta única sílaba é toda a nossa expectativa. Tudo o que conseguimos dizer fica sempre aquém da realidade. Dilatemo-nos para Ele e Ele, quando vier encher-nos-á, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como é. Coloca no Senhor tua alegria e Ele dará o que pedir teu coração. Deixe aos cuidados do Senhor o teu destino, confia nele e com certeza Ele agirá. E Ele dará o que pedir teu coração. Agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornais-te próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, era a nossa paz. Do que era dividido, Ele fez uma unidade. Em sua carne, Ele destruiu o muro da separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz, assim Ele destruiu em si mesmo a inimizade. Lança um grito ao Senhor Deus Altíssimo, este Deus que me dá tudo bem. Lança um grito ao Senhor Deus Altíssimo, este Deus que me dá tudo bem. Que me envie do céu sua ajuda, este Deus que me dá tudo bem. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Lança um grito ao Senhor Deus Altíssimo, este Deus que me dá tudo bem. Do Evangelho de Marcos. Naquele tempo, chamou Jesus à multidão com seus discípulos e disse, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. com o efeito de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida e o que poderia o homem dar em troca da própria vida. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus anjos. Disse-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pelo amor do coração de nosso Deus, o Sol Nascente nos veio visitar. Pelo amor do coração de nosso Deus, o Sol Nascente nos veio visitar. Bendito seja o Senhor Deus de Israel que o seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso Salvador na casa de David e seu servidor. Como falaram pela boca dos seus santos os profetas existentes mais antigos para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. assim mostrou-nos a misericórdia de nossos pais recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão nosso pai de conceder nos libertos do inimigo. A ele nós servamos sem temor em santidade e em justiça adiante dele enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo ao menino pois irás andando à frente do Senhor para apanar e preparar os seus caminhos anunciando a seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados pela bondade e compaixão de nosso Deus que sobre nós fará brilhar o Sonocente para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados para dirigir os nossos passos guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém. Pelo amor do coração de nosso Deus o Sonocente nos veio visitar Pelo amor do coração de nosso Deus o Sonocente nos veio visitar Adoremos a Jesus Cristo que derramando o seu sangue no sacrifício da cruz ofereceu-se ao Pai pelo Espírito Santo a fim de purificar nossa consciência das obras mortas do pecado e digamos de coração sincero em vossas mãos Senhor está a nossa paz vós que nos deste em vossa bondade o começo deste novo dia dai-nos também a graça de começarmos a viver uma vida nova em vossas mãos Senhor está a nossa paz vós que tudo criasteis com o vosso poder e tudo conservais com a vossa providência ajudai-nos a conseguir a vossa presença em todas as criaturas em vossas mãos Senhor está a nossa paz vós que pelo sangue derramado na cruz selaste conosco uma nova e eterna aliança fazei que obedecendo sempre aos vossos mandamentos permaneçamos fiéis a esta mesma aliança em vossas mãos Senhor está a nossa paz vós que pregado na cruz deixaste escorrer do vosso lado aberto sangue e água por meio desta fonte de vida lavai-nos de todo pecado e dai alegria a cidade de Deus em vossas mãos Senhor está a nossa paz a família de Ana Gimenez e por Pedro Paulo Gimenez e Dulce pela família de Nauzira Matos também por ela que está com depressão que Jesus cure e de forças rezemos em vossas mãos Senhor está a nossa paz Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém a paz contigo Espírito Recebei ó Deus Todo-Poderoso o louvor desta manhã e concedei que no céu unidos a vossos santos cantemos eternamente com maior entusiasmo a vossa grande glória por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém o Senhor nos abençoe nos livre de todo mal e nos conduza a vida eterna Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Curta compartilhe comente e inscreva-se no canal Amém 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 Tchau, tchau.